Amigos, continua agaçada, hein? Os Tots estão bombando e eu quero tirar um Tots específico, tá? Gabriel Jesus, nossa senhora! Começamos aqui com quase todos os capitães Icon, tirando o Lautaro Martínez, tá? E é o seguinte, vamos pegar o Zidane, vamos trazer o Zidane 95, não se rejeita. Eu quero testar muito o Gabriel Jesus Tots, já testamos o Rodrigo, o Danilo e vários jogadores. E agora a gente tem um close aqui que é bem da hora também, né? O Titan do close, olha isso, mano. Início promissor, pra ficar melhor ainda, gente, eu já vou pedir aquele seu likezinho de coração, tá? Mano, vai ali, dá o likezinho, ajuda pra caramba o canal e também se inscreva aí pra gente continuar crescendo cada vez mais. Muita gente tem perguntado onde está o modo carreira. Eu já falei, mas eu sei que tem gente que não consegue assistir todos os vídeos, não tem problema e eu vou repetir agora. Eu tô viajando, por isso que vocês estão vendo esse cenário aqui, beleza? Eu trouxe um equipamento pra continuar gravando, mas o modo carreira eu não consigo gravar no momento. Eu preciso estar no meu PC, lá na minha casa mesmo. O notebook que eu tenho aqui é da hora, é bom. Ele até aguentaria o modo carreira, mas ia dar um trabalhinho e no fim das contas eu não tive tempo de fazer isso antes de eu viajar, tá? Então por isso que a gente tá sem o modo carreira no momento. Eu tô até com uma ideia da hora do modo carreira, porque a gente terminou lá no Manchester City ganhando a Champions League. Foi o último episódio até o momento. Eu tô pensando em voltar pro Brasil, mas continuar no rumo ao estrelato. Isso mesmo, você não entendeu errado. A gente sairia do Manchester City e viria jogar no Brasil, só que no rumo ao estrelato do PS21. Então já fica no ar, se vocês apoiam essa ideia, comentem aí. A gente seria uma continuação da história do modo carreira, só que no rumo ao estrelato. Seria da hora, hein? Eu tô bem ansioso. Ah, vamos focar aqui, tá? Vamos focar aqui, olha só. Tem De Bruyne, tem Fred, tem Milikovic Savic. Vai ser um homem, vai ser um homem porque ele defende e ataca bem. Ele tem ataque mais ou menos, na real, né? Não, é bom, bom, pô, bom. Tem o De Bruyne, né, cara? O De Bruyne também é... Não, vamos de De Bruyne, vai. Esquece. O De Bruyne é monstro. Mas Totes, que é bom, nada. E eu quero muito o Gabriel Jesus. Eu também quero testar o Sanches. O Sanches tá com o overall 95 na cartinha Totes dele. Uma cartinha sensacional agora. O servidor tá um pouquinho lento. Foi. Quando demora assim, eu espero que venham bons jogadores. Não foi o caso. Quer dizer, tem bons jogadores aqui, mas suas cartinhas já não são tão boas aí pro momento atual do FIFA. E se eu não me engano, essa sexta-feira a gente vai ter Totes de qual campeonato mesmo? Não sei se é lá, Liga. Ih, rapaz, tá feio o negócio. Caiu aqui o servidor. Beleza, gente. Temos três jogadores aqui de destaques, né? Close, o Zidane e o De Bruyne. Inclusive, o Close aqui eu nem cheguei a olhar muito, mas olha só. Cinco de perna ruim, quatro de fintas. Ele tem um ritmo interessante. O Close era um jogador mais pesado, mas essa cartinha dele aqui é muito boa. Finalização boa demais, né? E tem a condução e o físico legal. É uma boa cartinha. Mas precisamos de Totes, precisamos de cartinhas melhores. E não tá ajudando, né? Não tá dando certo. Deixa eu trazer o francêsão aqui. Mais um zagueiro, o senhor Godfrey. Não, vamos de Bremer. Ah, mano. Começou bem demais esse draft. Agora não tá fechando. Boa, Hakimi. Nossa, esse Hakimi que é maravilhoso, né? Ele sempre aparece. Se bem que eu testei o Tavenier Totes. Olha. Merece respeito o senhor Tavenier Totes, tá? Testa aí. Testa aí que vocês vão se pressionar. O homem joga. Estupinha? Será que a gente traz ele? Ou então vamos de Masuaku. Não sei, velho. Ou Alex Moen. Ah, eu vou pegar o Estupinha e depois a gente tenta um cara melhor. A gente tem que melhorar em muitas posições. Esse é o problema. Até no gol deu ruim. Até no gol deu ruim. A gente tem que tirar um goleiro melhor. Zagueiros melhores. Lateral esquerdo melhor. Meio campo central melhor. Ponto esquerda e direita. É muita posição boa pra gente recuperar no banco de reserva. Provavelmente a gente vai acabar com algum jogador mais ou menos, tá? Pegar o Campos aqui. Ó, o goleiro já não tá aquelas coisas. Esse Campos eu já não curto muito. Bora, Donier. Caramba, meu mano. Tamo lascado. Tamo lascado. Deixa eu ver aqui, velho. Deixa eu ver esse Diego Rico. Nossa senhora. Tem esse cara aqui também, hein. Tá complicado, mano. Tá complicado. Deixa eu pegar o Munier. Não ia utilizar ninguém, então eu peguei o maior overall mesmo. Seguindo. Opa. Agora apareceu um zagueiro e um lateral esquerdo bom, né? Me quebra. E agora, velho? Fofana. Ou vamos de Mendy pra fechar a lateral esquerda de uma vez? Vou pegar o Mendy, tá? Esse Mendy aqui é bem da hora. E aí o estupinha sai. Mendy, Fernando. Fernando, bom nome. Se ele fizer meio campo central, vai fechar. Ele joga de zagueiro, velho. Nossa, vai ser nosso zagueiro improvisado. Tem um ritmo interessante. Defesa e físico bom. Então a gente conseguiu aqui, ó. Uma dupla de zagueiros brasileiros. Tá? Bremer e Fernando. Seguimos. Opa. O primeiro Tots apareceu. Senhoras e senhores. Comandots. 97 ritmo. 5 de fintas. Faz a ponta esquerda. Vai vir pra cá voando. Vamos botar ele lá na frente. Pro City, vai pro banco. Boa demais, mano. Poderia aparecer o Rodrigo também na ponta direita, que a gente já jogou com ele. Ele é um monstro. Mas veio o Cantonaio e o Pelé. E aqui temos um seguinte problema, né? Não sei quem eu pego. Mas eu acho que vou pegar o Pelézinho. E aí, mano. Se numa dessa eu boto o Pelé de ponta direita. Porque é um jogador rápido. É bom. Melhor que o que a gente tem lá. Com certeza. O Brocador. O Brocador chegou. Beleza. A gente deu uma boa recuperada aqui no time. Mas eu precisava de um meio campo central ainda da hora. Ou a gente vai ali com o Senhor Pedri, né? Ou. Ai, não é esse Sanches, Donnie. E não é esse Sanches, cara. Esse aqui é monstro. Já fez história aqui no canal. Ele é bom. Mas não é esse que eu quero não, pô. DeMarcos. DeMarcos também é brabo, né? Tá, peraí. Eu não vou pegar o Sanches torcendo pra que apareça o Sanches Tots. Que vai ser difícil. Vou pegar o DeMarcos. Mas aqui eu vou falar um negócio pra vocês o seguinte. Trazer o Zidane pra meio campo central e botar o Pelé ali. É um caminho. É um caminho. Mas a gente precisa de um ponta direita também. Não é possível que não vai vir um ponta direita, velho. Mais um lateral esquerda. Cara, um ponta direita, pô. Só isso que eu tô pedindo. É pedir muito? Pegar o Lan. Ou o DeVirge. Lan ou o DeVirge? Lan ou o DeVirge? Vamos de Lan. Cara, tem que vir um ponta direita, gente. Tem que vir um ponta direita. Ai, caramba. Não para de vir jogador de meio campo. Já tá cheio. Nossa, e vem o Zagueiro que eu tô precisando. Se o Mitoma fazer a ponta direita... Nossa, eu escolheria ele, hein? Mas tô com vontade de pegar ele e botar na ponta direita mesmo assim. Cara, mas... O que é agora, rapaziada? Complicado aqui. Foi bom demais, né? Vou pegar o Gabardiol. Vai sair o Bremer. E é torcer pra aparecer um ponto agora, velho. Tem que aparecer. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Não, Doni. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu banco. Pera aí. Cara, não foi ruim o time, mas ficar sem ponta não tem jeito. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Pra ficar um time mais absurdo, né? Ou botar o Benzema lá e, ó... Seja que o Doni A quiser, né? Sem entrosamento, sem nada. Um time todo remendado, velho. Será que a gente faz isso? Com o Pelé, Zidane e Close? E o Benzema improvisado? Vamos meter essa pra ver o que vai rolar, vai? O time tá remendado demais. Só que a gente vai assim mesmo, tá? A gente vai assim mesmo. Classificação ficou boa. Peguei esse treinador aqui, ele deu um entrosamentinho. Vai ter o nosso resumão agora. Tá aí, Benzema, Zidane, Hakimi. Ficou bom. Só que assim, todo remendado aí. O entrosamento tá lá embaixo. Vamos ver o que rola. Vamos ver o nosso adversário. Interessante, interessante. Bastante icon também. Vamos lá, rapaziada. Começou com ele, hein? Tem que marcar. Que bolão. Nossa senhora. Um espaço pra ele. O bloco bloqueou ali é automático, né? O zagueirão fez aquele bloqueio automático maravilhoso. Quando é a nosso favor, né? Quando é contra a gente, é triste. Vai pegar lá. Nossa senhora. Um cinco minutos meio. Ai, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Meu Deus do céu, mano. Lucas e seus presentes. Tá tudo certo. Vambora, comando. Simando, 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 simando. Boa, comando. Fechou, fechou dois, fechou dois. Boa jogada aqui, ó. Olha o Pelé de fora da área. Tentou. Escantei. Escantei. Tem o Benzema. Benzema, broca. Eu falo. Benzema. Eu ia falar brocador. Benzema é o senhor brocador do FIFA. Ele broca. Não tem um jeito, velho. Paul Close. Ganhou bem. Cruzou Benzema. Benzema broca. Eu falo. Esquece logo que tá demais, cara. Tá sempre, mano. Se você escolhe o Benzema, ele vai fazer gol. Se você joga contra o Benzema, ele vai marcar gol em você. É o senhor brocador. Esquece. Esquece. Benzema. Tote do FIFA 23. É memorável. É um monstro, tá? Vai ser pra sempre um monstro. Um monstro memorável. Boa jogada. Debrulinho. Vamos. Três. Três a zero e três ataques. Nossa, não sei nem o que aconteceu, mano. O cara começou amassando a gente. Perdeu um gol feito. Tomou três gols rapidinho. O cara mexeu no time pra caramba. Então, provavelmente ele vai vir nervoso agora pra cima, né? Se ele não desistiu, é porque ele tem algum plano ali nas mangas. Vamos ver o que vai rolar. Ele desistiu. Tá aí, Vitória pra gente, né? Não bugou. Desistiu mesmo. Ah, rapaz. Aqui já vai dar ruim, rapaziada. Ataque rapidíssimo. Abridoso demais. Esse aqui, esquece. O que a gente fez de três a zero lá rapidinho, provavelmente a gente vai tomar agora rapidinho. Vai, Zidane. Ó, esqueceu da bola, velho. Vai entender. Hum, que bolão. Perigo, hein? Boa jogada. Ai, tirou. Passezinho era perigoso. Que velô do Ronaldinho, mano. Boa. Zidane. Nossa, que o nosso forte. Rapaz, que que foi isso? Boa bola. Toque pro De Bruyne. Ó, Benzema. Hum, Benzema. Marca. 1 a 0. Hum, agora vamos tomar. Boa. Que tirada, né? Ai, não podia ir a espaço, hein, Pelé. Era um passe fácil. Agora ele é um passe fácil também. Boa jogada. Que enxerga ninguém. Para o Ronaldinho Gaúcho para pegar. Ronaldinho Gaúcho vai com o Tote ainda. Boa, boa, meu goleiro. Pegou bem. Se manda, se manda. Bola por cima. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha o De Bruyne. Carino merecia, gente. Merecia esse gol, velho. Boa bola. Olha o pouso, olha o pouso, olha o pouso, olha o pouso. Tinha que ter marcado, mano. Espantei. O cara tem um blank que é bom demais. Foi lá atrás. Vai, meu goleiro. Fala, meu goleiro. Baixinho, mas pega tudo. E o cara desistiu também, rapaziada. Que isso. A galera correndo, hein. Ó, a verdade é uma. Tá aí, ó. Desistiu, não teve outra. A verdade é uma. É que o nosso time deu certo. Apesar de estar todo remendado. Benzema jogou muito. Pelé jogou muito. Close correu ali bastante também. Zidane, né. O trio de Aikon foi bem. E o Benzema a gente pode considerar ele um Aikon também, né. Porque é 97 overall. E ele é mágico. É o que eu falo para vocês. Se você tem essa cartinha do Benzema, ele vai fazer gol. Se você estiver jogando contra ele, você vai tomar gol dele. O homem é brocador. É isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo.